Já barra de papá pra ver que começa o Hakuna Matata Tu começa? Eu que começa o esquema do Hakuna Matata Trauma na relíquia do Akira Toriyama Levanta a mão que a energia contagia Imagina eu tirar em casa Tá sem luz, sem água, mó sanhaço Levanta a mão que a energia contagia Vê, vê, vê Só tem duas opções que você vai escolher Vai morrer, vai mandar A batalha vai de volta O ataca com as boas O que é que vocês querem ver? Vê, 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 vê Só pra quem tem louco Moça me desafiou, mas minha sua rima não é rara Tá ligado que agora eu vou bater Então aprende, você tá ligado que meia buxinga rara Você tá cagando no palo e eu tô mijando na cara Então aprende, vagabundo, que que é freestyle Você tá ligado que eu rimo no detalhe Aí melhor por isso que eu tô vivo Eu tô mijando na cara de inimigo Nunca mais senti o alívio Tá ligado que eu não sou teu inimigo Olha pra quem você tá apontando a arma Você é o Augustinho e mora na casa do sogro Você não é porra nenhuma Então não pode meter barra Então você segue na porra do cão Você segue no freestyle group Você sabe que isso não é suporte Você quer falar de roupa Então em volta eu faço kill E se você quiser bater de cara Você só toma headshot Eu não vou tomar headshot Tá ligado que eu vou no beat Antes de ser headshot Eu já fui Felipe Então aprende, tá ligado que eu rimo na hora Eu sou o Augustinho Carrara Vou chocar tua bichota Tá ligado que esse é o papo Papo é trocado, não vai com papo fiado Você tá ligado que você perde tipo o senhor Você quer fiado, então vai cumpra amanhã Vai cumpra amanhã, tá ligado a rima aqui Você tá ligado meu mano que na rima eu vou no free Tu tá ligado que eu sou sagaz Fiado eu só dou pra cem anos acompanhado dos pais Acompanhado dos pais Mas se depender de mim eu não largo os meus pais nunca mais Você tá ligado, você vai se fuder Existe ex no mundo, mas não existe ex-mãe pra você Você tá ligado, eu vou te matando, você erra Mas vou honrar sua mãe, o seu papo, os seus dias prolongar na terra Então aprende, isso é texto, isso é bíblia Tu tá ligado, vagabundo é real, isso não é tíbia Isso não é tíbia, isso é head trick Você acha que eu tô brincando, então não tem palpite Eu vou te dar um tiro no peito e deu palpite do seu coração Vou pela minha mãe e também deu, tô pela canção Libera o rádio daquele e ajeitou Libera o rádio daquele e ajeitou Barulho doido, mal Mandou um radu seriuga agora Corra Mas é isso, o trapa gritou pra onda, grita porra pro direita Quem começou? Barulho só pra quem achou que foi o Lope Barulho só pra quem achou que foi o da Chanel Da Chanel Da Chanel Ope Peguei a visual, peguei a visual, meus jurados em 3, 2, 1 Ope 1x0 daquele jeitão, da Chanel, dá pra correr atrás do frugício Só tacar, mas não tem ciência Vamos embora, boto louco, salta Só dá mais duas palotes Isso aqui, ó Tchau, galera Levanta a mão aí, vem Vem, vem, vem Vem, vem E aí, por que que ó Ele te atacou Vem, vem Eu não deixava ir Vem, vem Eu não deixava ir Ele te atacou Vem, vem Eu não deixava ir velho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Só pra quem tem flow 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 Corre mais de três Os dois Vem, vem Seu semblante, ele demonstra que você tem ódio Não deixa teu ego surpre a mente pra não cair em pódio Você quer buscar vingança, cê só quer vingança Cê quer honrar a Fênix, vingança Não te traz esperança Então te prova um papo sério, nego Você mostra ódio, sabe que aqui é tropa do mantém Você quer pagar de bravo, tô aqui pela minha mãe Disposição é igual rima na minha boca Pra vender, sempre tem Pra vender, sempre tem Sabe que eu tô na criança Não tenho ódio nem amor Só sinto indiferença, tá ligado? Cê pegou a visão, eu vou à frente Nem melhor, nem pior Eu sou apenas diferente E esse nego não faz trap Tu tá ligando tua mulher Você quer batalha comigo? Aqui na batalha de rap Vem, 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 vem Tu tá ligado? Que acima, tu tomou uma coça Tô na batalha da Rossinha Comima, tu vai pra roça Vai pra roça, sabe que aqui é coruco coça Te batia no Vidigal e era menorzinho Agora você gostou da resposta Tá ligado o palco que eu falo Sabe que eu vim com o tipo de Te ganhei em ver a tatuagem Desde menor A humildade vem cedo Mentira, menor Eu nunca batalhei com você Sabe, eu vou te dizer Eu fui lá da sirenei Você veio do Vidigal, mas você não pagou PPG Então você tá ligado? Que eu vou matar Vou rimando aqui no momento Eu tenho conhecimento PPG paga o meu pagamento Tá ligado? Que esse é o papo Te bati quando era novinho Então bati sério Que você acordou desacordado Você tá ligado? Que esse é o papo E eu tenho punch Corra desde pequeno Te corto desde a trama Ai esse que é o seu erro A rima desde o ventre Você me deixa eu acordar Pra você ir dormir pra sempre Já era vagabundo Vou na improvisação Eu vou te colocar Dentro de um caixão Dentro do caixão Vou te falar Sempre tive certo Dentro do caixão Eu grito igual Pablo Escobar Você pode me falar Nego eu vou te matar Nós dois tem o sangue preto Então o hack vai queimar O hack vai queimar Tá ligado? Que eu vou te matar o dinheiro Então Pablo Escobar Vou te derrar em meu teu dinheiro Aí já era Sabe que eu vou na rima Pablo Escobar Você morreu pela procarina Barulho pra essa batalha Barulho pra essa batalha Barulho pra essa batalha Esse é o pique irmão Barulho doido Calma é trapa Calma é ser alvoroço Gritou paulo Não grita pôr pro direita Quem começou Barulho só pra quem achou Que foi da Chanel Barulho só pra essa batalha A bala Barulho só pra quem achou Que foi Roby 2 jurados de 3 2 1 Cê tá desmerecendo e ganha, roube pra próxima, salva de palmas pra da Chanel, aê, pô. Caralho, viado, briga aquela baila aí, pô. Caralho pro Chanel, aê, tropa.